A pessoa consegue um sinal dentro do local, né, a hora de uma hora, e se a pessoa também tem antena, né, uma antena de jovens, de 18, 24 anos, assistindo televisão, assim, horas por dia, é de 4 horas e 39 minutos, segundo dados do Ivoque Tele-Report. Esses dados eu consegui, através do meu trabalho, eu pedi o requerimento, né, que vocês têm os dados da pesquisa. É de setembro, quer dizer, um dado bem recente, que eu olhava na agência. Foram 2.475.400 indivíduos. Foi na região da Avenida São Paulo que isso foi feito, não foi no interior, mas demonstra, né, o número de horas, o número de tempo que o jovem se dedica. Se a gente coloca isso num mês, imagina o tempo que o jovem passa a assistir televisão. Um dia, né, na época, 40.19 em São Paulo. Aí isso também era a região da Avenida São Paulo. Então, quer dizer, nesse total de pessoas, de horas que as pessoas passam no sistema tele-coronal, como é importante a gente tratar, se esse perigo, o jornal nacional, que é um produto que é apresentado na televisão, como ele é um formador de opinião. Querendo ou não, ele tendo um tempo a idade, nós não vamos, assim, entrar nessa questão de profundidade, de verdade ou de mentira. Eu vou fazer aqui, como nós só fizemos, quais foram os três jornalistas que se destacaram no Brasil em ordem cronológica. Desde quando, a primeira televisão, o SPT, ou seja, analista, um horário que morre, ele teve que se associar com a tele-notiza CBS e começou a transmitir o jornal deles em outros horários, uma tarde, uma noite, direto de maio. E, em 97, aconteceu, assim, foi o maior marco, assim, de uma mudança de postura na rede do outro, que foi a transmissão da matéria do Marco, Marcelo Rezende, que mostrava aquele caso que já tem, mãos iniciais muitas vezes batiam em pessoas conscientes, aceitavam o suborno. e as imagens eram feitas em 1998, o SPT, acho que, em 1998, sai a ideia, porque ela não concorda com a linha editorial, diz que você tem nada, ela tem base de fatia com o público. Entrou, então, o Mátima Bernatis e a pauta do telejornal, do Jornal Nacional, ele abriu, assim, ele se abriu para matérias de apelo emocional, visibilidades, curiosidades, e, por exemplo, informar, que ele acaba deixando a pessoa alienada mesmo de alguma informação que poderia ser interessante para ela. O trabalho do Jornal Nacional, com o fato de favor, a turma de olhar para os livros, discussão oficial, uma abordagem no discurso telejornalístico, nós passaremos agora à fase das articulações.